Atenção, a gente vai começar com a cena do dublê, ok? Fortunato, é o seguinte, você vai começar na cobertura do prédio, aí a bunda explode. Você vai correr entre as chamas, atravessa a janela de vidro e segura no helicóptero, que será atingido por um mísseco. Aí você se joga e cai em cima de um caminhão que vai estar a 100 km por hora. Você pode não correr os riscos de um dublê no seu dia a dia, mas como mais vale prevenir do que remediar, venha para a seguradora que mais entende de prevenção de riscos. Alianz, soluções em seguros de A a Z.